O problema de ser interrompido. A linha pronta só tem sentido analisar, sim. É claro. Ok, obrigado. Agradeço o doutor César de Barros Pinto e passo agora a palavra ao doutor Vitor Wunsch Filho, médico-sanitarista, mestre em medicina preventiva, doutor em saúde pública, livre docente em epidemiologia e professor titular do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, doutor Mário Gizzi, subprocurador-geral da República, excelentíssima doutora Carme Lilia Oliveira de Souza, secretária desta audiência. Senhoras e senhores, o meu cordial bom dia. Bem, eu inicialmente agradeço essa oportunidade de estar aqui nessa audiência pública para apresentar esse trabalho que nós realizamos no estado de São Paulo, que é a exposição a campos magnéticos de 60 hertz e risco de leucemia linfocítica aguda em crianças no estado de São Paulo. Esse estudo, ele foi financiado com fundos de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Esses recursos são geridos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. E os recursos foram administrados pela Associação Brasileira de Compatibilidade Eletromagnética e foi realizado no Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Bem, antes de passar propriamente a descrição desse estudo, dos resultados desse estudo, eu queria fazer rápidos comentários sobre o conhecimento atual dos efeitos da exposição a campos magnéticos e câncer. Eu sei que esses comentários já foram feitos por outros expositores nos dias anteriores, e mesmo o expositor que me antecedeu fez algumas colocações nesse sentido, mas eu queria chamar a atenção a alguns pontos. Quer dizer, para fazer esses comentários, eu tomo como base as conclusões da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde. Então, com base em estudos epidemiológicos que detectaram a associação entre exposição residencial a altos níveis de campos magnéticos e aumento do risco de leucemia em crianças, este agente, esse agente físico, foi classificado como possivelmente cancerígeno para os humanos, ou seja, foi classificado dentro do grupo 2B. Eu queria tecer dois comentários a respeito desta classificação. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que esta decisão de classificar os campos magnéticos no grupo 2B foi tomada com base em estudos epidemiológicos que apontaram, alguns estudos epidemiológicos apontaram, a possível associação entre campos magnéticos e leucemia infantil. Então, não há nenhuma evidência científica em relação a outros tumores em adultos ou crianças, como, por exemplo, os tumores de cérebro, os tumores de pulmão, os tumores de mama, tumores de próstata, etc. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que esse possivelmente cancerígeno, as substâncias, os agentes que estão dentro desse grupo 2B, eles estão aí por quê? Porque nos estudos em humanos, que são os estudos epidemiológicos no qual eu apresentarei os resultados desse estudo aqui no Brasil logo a seguir, alguns estudos mostraram que há associação, outros não. Então, é considerado como evidências limitadas dessa associação. E, por outro lado, as evidências em modelos animais, elas são insuficientes, elas não são adequadas. Então, por isso é que eles classificaram essa substância no grupo 2B. Por outro lado, eu ainda quero chamar a atenção que não existe uma explicação científica plausível de por que os campos magnéticos aumentam o risco de leucemia em crianças. Ou seja, nós não temos, nós não sabemos qual é o mecanismo pelo qual os campos magnéticos dão início, ou dariam início ao processo cancerígeno. Então, essa discussão sobre, que é um tanto controversa, dos campos magnéticos e leucemia em crianças, ela tem aí três décadas. Mas eu acho que não é o meu papel aqui nesta audiência fazer, continuar essa discussão. Eu acho que o que eu posso trazer, eu acho que a razão da minha presença aqui nesta audiência é exatamente apresentar uma experiência brasileira desse estudo que nós realizamos. Esse estudo, ele foi publicado em inglês, nessa revista Cancer Epidemiology. E talvez a primeira pergunta que surge é por que publicar em inglês? Bem, nós publicamos em inglês porque este assunto não é um assunto que diz respeito apenas ao Brasil. Esse é um assunto que está sendo debatido no mundo. É uma questão permanente na Organização Mundial da Saúde, na Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. E, como nós sabemos, o inglês é a língua franca da comunidade científica. Então, esses nossos dados, eles têm que ser cotejados, eles têm que ser comparados com pesquisas realizadas em outras populações no mundo. Então, por isso, foi publicado nesta língua. A outra questão, que talvez tenha que se colocar aqui, é qual a razão para a realização desse estudo. A razão para nós, pesquisadores, primeiro, é essa questão de ser um tema que ainda não está resolvido. Ele é um tema em debate. E, por outro lado, não havia, até aquele momento, experiências brasileiras sobre o tema. Então, por isso, nós realizamos o estudo. Bom, o objetivo desse estudo foi avaliar o risco da exposição a campos magnéticos de 60 Hz na ocorrência de leucemia linfocítica aguda em crianças no estado de São Paulo. Esse estudo... Bom, eu vou entrar aqui em alguns detalhes técnicos de uma forma muito rápida, eu vou passar por isso muito rapidamente. Não vou poder me deter em detalhes por conta do espaço de tempo que eu disponho. Mas eu já disponibilizei ao ministro uma cópia eletrônica desse estudo, para maiores aprofundamentos em relação aos resultados. E eu também tenho comigo cópias impressas que eu posso disponibilizar àqueles que tiverem interesse em olhar com um pouco mais de profundidade esses resultados. Então, esse estudo que nós realizamos é um estudo denominado em epidemiologia de estudos caso-controle. Virtualmente, todos os estudos que foram realizados no mundo para buscar estudar a associação entre campos eletromagnéticos, campos magnéticos, desculpe, e leucemia, são estudos desse tipo. Então, nesse tipo de estudo, nós selecionamos casos com a doença de interesse, no caso aqui, leucemia, linfocítica aguda. Então, nós selecionamos em cinco hospitais da cidade de São Paulo e em três hospitais de três cidades no interior de São Paulo. Jaú, Barretos e Ribeirão Preto. Aqui nós temos um diagrama em que permite visualizar um pouco os procedimentos, como que foram os protocolos dessa pesquisa. Então, os hospitais, eles enviavam para nós, na Faculdade de Saúde Pública, informações sobre os casos de leucemia diagnosticados. Então, eles enviavam para nós informações epidemiológicas... A pessoa, em adulto, criança ou em... Apenas crianças, apenas crianças. Esse é um estudo apenas com leucemia em crianças. E a leucemia linfocítica aguda é a leucemia predominante em crianças. Em cerca de 80% dos casos, elas são desse tipo. Então, os hospitais enviavam para nós, na Faculdade de Saúde Pública, as informações dessas crianças diagnosticadas, informações clínicas, informações epidemiológicas e laboratoriais. Uma vez, lá na Faculdade de Saúde Pública, essas informações, nós desencadeávamos, então, uma visita na casa dessa criança para fazer as medições dos campos magnéticos. O outro passo que nós dávamos era selecionar controles das bases de nascidos vivos da Fundação SEAD. Então, essa criança controle, ela deveria, em relação à criança a caso, ela deveria ter nascido na mesma cidade, ser da mesma idade, ou seja, ela deveria ter nascido no mesmo dia ou em data muito próxima da criança a caso, e deveria ser do mesmo sexo. Na medida que nós identificávamos essas crianças, nós, então, íamos às casas dessas crianças para fazer as medições dos campos magnéticos. Como que nós fizemos a avaliação da exposição aos campos magnéticos nesse estudo? De duas maneiras. A primeira foi por medições por 24 horas no interior das residências das crianças, casos e controles. E esta abordagem, ela foi feita em todos os casos, em todos os controles no Estado de São Paulo. E a segunda abordagem que nós utilizamos para fazer a avaliação da exposição aos campos magnéticos foi pela distância das residências de crianças, casos e controles de linhas de transmissão. Esta abordagem nós só tivemos oportunidade de realizar na região metropolitana de São Paulo, porque nós só tínhamos os mapas das linhas de transmissão para essa região. Então, os resultados da mensuração direta da exposição a campos magnéticos nas residências. Então, na transparência, nós temos aí uma fotografia de um dosímetro portátil, que foi o dosímetro que nós usamos para fazer a medição dos campos magnéticos, e esse dosímetro era deixado, então, embaixo da cama da criança. Nós deixávamos lá por 24 horas, então, captava toda a informação das variações dos campos magnéticos durante 24 horas. Bom, aqui agora um pouco mais, vou fazer uma discussão, eu como aqui não tenho como apontar lá na tela, eu vou tentar descrever. Então, nós aqui, nesta tabela, nós temos o risco ajustado de leucemia de acordo com a exposição média, medida por 24 horas a campos magnéticos. Então, na primeira coluna, nós temos os campos magnéticos em microtesla, e nós temos três extratos. Então, as crianças que estavam expostas a menos de 0,1 microtesla, no segundo extrato, as crianças que estavam expostas entre 0,1 e menos que 0,3 microtesla, e, por fim, o último grupo, que eram as crianças que estavam expostas a 0,3 microtesla ou mais. Bom, depois, nas colunas seguintes, nós temos os casos, o número de casos em cada extrato, e o número de controles e as proporções em cada extrato. E eu gostaria de ir imediatamente para a última coluna, que é onde nós temos a associação que nós calculamos, que foi calculada pelo que nós chamamos de razão de chances. E, entre parênteses, nós temos o cálculo estatístico da significância desse risco que nós calculamos. Então, é o intervalo com 95% de confiança, ou intervalo com 95% de confiança. Ou seja, esse intervalo nos diz que, se eu repetir essa experiência, repetir esse estudo 100 vezes, em 95% das vezes, o resultado da razão de chances que eu estou calculando, cairá dentro desse intervalo. Então, isso me dá uma perspectiva da significância estatística da medida que eu estou calculando. Quando eu falo em risco ajustado, quando eu falo em risco ajustado, eu estou dizendo o risco independente, o risco isolado dos campos magnéticos, independente de outros fatores de risco para leucemia, que estão aqui embaixo. Eu coloquei alguns deles aí, então, nós temos aí idade, sexo, raça, síndrome de Down, nós sabemos que crianças com síndrome de Down têm um risco maior de leucemia. Leucemia, tabagismo da mãe durante a gravidez, enfim, uma série de outros fatores que podem ter a ligação, a associação com a leucemia. Aqui vale a pena chamar a atenção que, para a leucemia infantil, apenas um fator de risco é bem conhecido, que são as radiações ionizantes. Todos os outros fatores, os possíveis fatores que poderiam ter associação com a leucemia são desconhecidos. Isso é uma caixa preta da medicina no momento. Então, quando nós estamos aqui nessa última coluna, nós vemos o seguinte, o primeiro extrato, que são as crianças expostas a menos que 0,1 microtesna, nós consideramos essas crianças como a população de referência. Por que população de referência? Porque, tipicamente, a população geral, ela está exposta a menos que 0,1 microtesna. Então, ela é a população de referência. Todos nós estamos expostos, em princípio, a esses níveis de campos magnéticos. No segundo extrato, o que nós observamos é que a razão de chances, o risco, é menor que 1. Sendo menor que 1, discretamente menor que 1. Mas isso aí nos indicaria que essas crianças, nesse extrato, elas estariam... Desculpe, o tempo é encerrado. Eu acho que eu me senti... Pode concluir aí. Não, é que tem muita conclusão, eu acho que... É, se é um pouquinho mais objetivo, seremos tolerantes com o tempo. Obrigado. Então, essas crianças estariam protegidas de leucemia, mas nós não aceitamos essa interpretação. E eu explicarei a razão um pouco mais adiante, se eu tiver tempo. No terceiro extrato, nós observamos que o risco é acima de 1. Então, isto aí mostra que tem um pequeno risco nessas crianças expostas acima de 0,3 microtesna. Mas nós também não aceitamos essa interpretação. Por que nós não aceitamos essa interpretação? Primeiro, porque os riscos, eles não foram estatisticamente significantes. Porque o intervalo de confiança, nos dois casos, eles contêm a unidade. E, segundo, nós não observamos um efeito dose-resposta. Ou seja, por princípio, nós consideramos que, à medida que aumenta a exposição, deveria haver um aumento constante do risco. E isto não é o que nós observamos aqui. Então, agora, rapidamente, os resultados da exposição a campos magnéticos pela distância das residências de linha de transmissão. Aqui, na transparência, nós temos uma foto de um aparelho de GPS que nós utilizamos no estudo. Então, nós íamos a campo com este aparelho e nós fazíamos, então, por meio desse aparelho, o posicionamento da residência da criança, seja criança, caso ou controle, no espaço geográfico. E, a partir daí, a partir desta informação e a partir dos mapas que nós tínhamos das linhas de transmissão, e por meio de um software chamado MapInfo, nós calculávamos a distância da casa da criança à linha de transmissão mais próxima. Então, aqui nós temos um descritivo, uma análise descritiva dos casos e controles no espaço geográfico da região metropolitana de São Paulo. Então, o que nós observamos nessa descrição? Aqui nós temos, em pontos vermelhos, os casos, as crianças casos, em azul, as crianças controle, e as linhas em negro são as linhas de transmissão que cruzam o espaço da região metropolitana de São Paulo. Então, a primeira coisa que nós observamos é que não há aglomeração de casos em torno das linhas de transmissão de energia. O que nós observamos é uma distribuição homogênea de casos e controles no espaço geográfico, independente das linhas de transmissão. Mas isto é uma análise visual. Então, vamos ver a análise desses dados da distância das casas das crianças, o risco em relação à questão da leucemia. Então, nós temos aqui, na primeira coluna, a distância em metros, e nós temos aqui quatro extratos. Então, nós temos o extrato de residências situadas a 600 ou mais metros de linha de transmissão, e nós assumimos essa distância como sendo aquela em que a maioria da população na região metropolitana de São Paulo estaria residindo. Depois, nós temos um outro extrato na distância entre 200 e 599 metros, o outro extrato de residências entre 100 e 199 metros, e, finalmente, o último extrato, que são crianças residindo a distâncias menores que 100 metros. Então, na última coluna, nós temos, novamente, a medição do risco. Nós vemos, então, que o risco cai, ele é abaixo de 1, naquele extrato de 599 metros de residências situadas nessa distância. Depois, o risco aumenta no terceiro extrato, e, no último extrato, também é acima de 1, mas ele volta a cair. Então, quais são as conclusões desse estudo? Bem, uma primeira conclusão. Crianças expostas a campos magnéticos em níveis iguais ou superiores a 0,3 microtesla, comparadas às expostas abaixo de 0,1 microtesla, não apresentaram aumento do risco de leucemia. Uma segunda conclusão. Crianças residindo dentro da distância de 200 metros de linha de transmissão apresentaram um discreto aumento do risco de leucemia, mas os resultados foram imprecisos e com ausência de gradiente biológico. Ou seja, não se observou aumento constante do risco, de acordo com a menor distância das residências de linhas de transmissão. Por fim, embora os resultados obtidos nesse estudo sejam consistentes com os tênues riscos referidos em pesquisas internacionais, em geral, não provém suporte para a relação causal entre exposição a campos magnéticos e leucemia em crianças residindo no estudo de São Paulo, de acordo com esse estudo. Obrigado. Obrigado. Agradeço ao doutor Vitor.